O Felipe Melo, outro dia o senhor foi citado aqui na programação da Rádio Bandeirantes, viu, no Bora Brasil, aí, pelo Joel da Atena, que é um dos ouvintes mais assidos que nós temos aqui no Pulo do Gato. O Joel acompanha todas as manhãs, aliás, um abraço pra ele, que eu tenho certeza que ele tá na nossa audiência aqui. E ele e a Ana Paula Rodrigues estavam comentando, ele falou, não, não, peraí, eu ouvi lá no Pulo do Gato, hoje, o Felipe Melo, trazendo a informação, assim, assim, assado, então, responsabilidade dobrada, aí, que tem audiência qualificada, aí, te citando pela programação da Rádio Bandeirantes, viu. Que honra, que honra, grande, Joel. Percussão das suas entradas aqui no Pulo do Gato, aí, na programação da Rádio Bandeirantes, viu. Bom dia pro Joel, que tá acompanhando a gente, então, um abração. Então, bom dia, Felipe, vamos falar do Brasileirão, e o Botafogo continua 100%, hein. Então, Silvânia, bom dia pra você, pra todos os nossos ouvintes, o Botafogo continua impossível, o único time 100% do Campeonato Brasileiro, Galo, ontem, em casa, por 2x0, líder da competição, com 100% de aproveitamento, 4 jogos, 4 vitórias, 12 pontos, lidera absolutamente sozinho o Campeonato Brasileiro, o Fogão. E, detalhe, jogando ontem com o time misto, não foi nem o time principal. Exatamente, o trabalho muito bem feito, né, o Botafogo com um bom trabalho do técnico Luiz Castro nesta temporada, e aí, surpreendendo, acho que até os torcedores, né, pra esse início maravilhoso de Campeonato Brasileiro. Vamos lá falar também ontem da vitória do Palmeiras, que atropelou o Goiás, 5x0, é, o Palmeiras engrenou de novo, né, o Palmeiras teve duas derrotas neste ano, né, pro Água Santa, acabou perdendo do Bolívar, mas aí engrenou de novo, 5x0, e é o vice-líder do Campeonato Brasileiro com 10 pontos. Ontem, em outro grande jogo, Grêmio e Bragantino, 6 gols, 3 pro Grêmio, 3 para a equipe do Bragantino. Já o Flamengo entrou em crise de novo, perdeu mais uma, 2x1 pro Atlético Paranaense, na chegada no Rio de Janeiro, protestos da torcida contra o Gabigol, contra o Marcos Brás, torcida do Flamengo já criticando o trabalho de São Paulo, que só tá no começo, tem 20 dias no cargo, já tá sendo criticado pela torcida do Flamengo, derrota do Mengão fora de casa para o Atlético Paranaense. Em casa, quem venceu foi o São Paulo, mais uma vitória importante, aliás, Dorival Júnior Invicto, em 2x0 contra o Internacional. Bahia, 3xCuritiba, 1x1, América Mineiro, 1xCuiabá, 2x2, Fluminense e Vasco Clássico terminou empatado 1x1, e o Cruzeiro venceu em casa o Santos por 2x1 no sábado. São jogos do Campeonato Brasileiro deste final de semana, foram jogos, né, e hoje terminando a rodada com o Corinthians, Vanderlei, Luxemburgo e o Timão jogam hoje às 8 horas da noite contra o Fortaleza, o encerramento da quarta rodada, Silvânia. Então como é que tá a classificação até aqui? Ah, o Fluminense, o Botafogo é o líder do Campeonato Brasileiro, que tá com 12 pontos, o Palmeiras vem na segunda colocação com 10 pontos, o Cruzeiro tem 9 pontos, o Fortaleza 7, são os 4 primeiros, né, o Fortaleza se venceu hoje, chega a 10 pontos também, igual lá o Palmeiras, na zona de rebaixamento neste momento, Corinthians, 17º colocado, Goiás, o 18º também com 3 pontos, Corinthians e Goiás, Coritiba tem 1 ponto, o vice-lanterna e o lanterna, o América Mineiro, que não venceu nenhuma das 4 partidas, nenhum ponto conquistado até agora. O Corinthians joga hoje, né? Corinthians e Fortaleza hoje, pra tentar sair da zona de rebaixamento. Tá tudo muito louco nesse começo, né? É surpreendente, o Atlético Mineiro tá na 15ª posição e o Flamengo é o 16º, só um, uma posição fora da zona de rebaixamento até aqui. É apenas o começo do campeonato, mas não pode deixar, por exemplo, o Palmeiras desgrudar. Quando o Palmeiras, se o Palmeiras desgrudar, depois você não pega mais. E o Palmeiras embalou uma sequência de resultados positivos. Me diz uma coisa, nos outros esportes aí, tem destaque, né, pra vitórias brasileiras aí, conta pra gente aí, ginástica e vôlei aí, que foram destaques também no fim de semana, Felipe. Vamos lá pra falar sobre o ouro inédito na Copa do Mundo de Ginástica Rítmica. O conjunto brasileiro faturou neste domingo o primeiro ouro na competição. Giovana Silva, Maria Eduarda Aracaki, Nicole Pírcio, Sofia Madeira e Victoria Borges levaram o título da prova de cinco arcos do Challenge de Portimão em Portugal. Parabéns pela conquista inédita na Copa do Mundo de Ginástica Rítmica do Brasil. E no vôlei, o Praia Clube venceu o Minas e é bicampeão da Superliga Feminina. O time de Uberlândia fez três setes a zero e saiu da fila pra conquistar o seu segundo título da história. Ficou com vice nas últimas temporadas, né, nas últimas três finais contra o Minas, mas o Praia, enfim, conquistou o seu segundo título na Superliga jogando fora de casa. Pra alegria do Bruno Faria, nosso ouvinte de Uberlândia, né, que tem aí muito carinho pelo Praia Clube. Parabéns para o Praia Clube por essa vitória no vôlei. Grande abraço, hein, Felipe? Até amanhã. Valeu, Pedro. Bom dia pra você e pra todo mundo. 6h33.